Vou falar de um outro caso agora, da Polícia Civil que indiciou dois homens que ajudaram a mãe a fugir com o filho depois de pegá-la à força dos braços da avó. Vai lembrar desse caso. A polícia conseguiu essa identificação já, Gardinale? Pois é, os suspeitos já foram identificados, mas ainda não foram presos. Aí, a partir dos interrogatórios, a delegada responsável pelo caso avaliou que os dois sabiam de todo o plano desde o início. E hoje, após um mês do ocorrido, o menino ainda não foi devolvido ao pai ou à avó paterna, que possuem a guarda dele. Nós preparamos uma reportagem para explicar detalhes desse caso. O pai já não tem mais lágrimas. É que hoje faz 30 dias que ele não vê o próprio filho. Nesse momento, a tristeza já se transforma em medo porque a criança pode estar correndo perigo. A maior angústia é essa, de a gente não saber aonde está, com quem está, com quem que ela está deixando, né? Porque mesmo assim, ela precisa de trabalhar. Eduardo se refere à Manuela Xavier, de 40 anos, a mãe da criança de 5 anos de idade. Há um mês, a mulher que não tem mais a guarda sequestrou a criança. Nossa equipe conseguiu com exclusividade novas imagens do crime. Tudo aconteceu no dia 23 de abril. Maxwell Nunes, de 38 anos, ex-cunhado de Manuela, passa de moto. Ele estaria vistoriando a rua. O homem repassa a informação de que a avó ainda não saiu de casa para levar o garoto para a escola. Um minuto depois, o carro vermelho dobra a esquina. Dentro dele estão a mãe e o motorista, que foi contratado por 200 reais para ajudá-la. Ele foi identificado como Erivan da Silva, de 41 anos. Repare que os dois aguardam informações do motociclista. Ele balança a cabeça, apontando para o endereço da avó. O homem estaciona e volta para o carro minutos depois. Eles esperam o momento certo e agem. Quando a mãe percebe que é a hora, ela corre. Agarra o filho por trás. A avó se desespera. A reação da criança foi de terror. O garotinho ainda cai no chão. Quando a idosa percebe que a mulher está com mais dois compassas, fica sem reação. Por este outro ângulo, é possível ver que Maxwell, de azul, finge que vai ajudar. Mas dá passagem para a mulher, inclusive colocando a mão na cintura dela. Em um vídeo gravado pela mãe da criança por um telefone celular, ela tenta dar uma explicação. Desde o início do ano que eu não estou conseguindo dormir com o meu filho, ao menos chega a pé, certo? As poucas vezes que eu consegui ver o meu filho foi na escola e no judô, sendo que eles pararam de levar ele para o judô. Depois que eu ganhei a guarda, no dia 25 de janeiro, ela fez várias ameaças, tentativas contra a minha mãe, contra mim. Ela ia na escola tentar pegar, só que o pessoal da escola não deixava. Ela foi no judô uma vez, duas vezes ela ficou assistindo o treino com a minha mãe. Ela disse que não tinha acesso à criança, só que ela sempre teve acesso. Ela já tinha visto duas vezes no mês de abril e estava dizendo que desde janeiro que a gente não deixava ela ver o menino. Por causa de toda essa instabilidade entre os pais da criança, Eduardo decidiu entrar na justiça para pedir a guarda definitiva do filho. No início do ano, ele conseguiu a guarda compartilhada provisória com a avó paterna. A mãe não poderia pegar a criança porque nesse momento ela já não tinha mais a guarda da criança. Havia sido definida uma guarda provisória do pai com a avó e estava já em andamento o pedido de regulamentação das visitas. A investigação já localizou o ex-cunhado de Manuela e o motorista. A delegada responsável interrogou os dois e avaliou que ambos tinham conhecimento de que a mãe sequestraria o próprio filho. Está em andamento o processo criminal, né? O qual já está em fazenda de inquérito policial. Já temos os indiciados que foram as pessoas que ajudaram ela a subtrair a criança. Em contato com o chefe dos investigadores, ele me passou a informação de que está avançado, tudo. Durante esses 30 dias, a família passou por aflição. Mesmo assim, foi em busca de uma investigação paralela, saber qual o endereço que a criança estava. Mas, até o momento, tudo foi em vão. A investigação da Polícia Civil já sabe que a criança não está matriculada em uma unidade de ensino aqui no estado de São Paulo. Mais provas estão sendo coletadas, testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança também estão sendo procuradas. A Polícia Civil disse que o caso está sendo tratado como violência doméstica, lesão corporal, ameaça, injúria e subtração de incapaz. Afirmou que pediu quebra de sigilo telefônico dos envolvidos e que está tentando localizar a criança. Eu acho muito importante uma criança ter um vínculo, uma referência materna, tudo. Até hoje, eu não tenho a intenção nenhuma de privar o convívio dele com a mãe. Eu não penso, assim, de querer que ela fique sem ver ele por causa disso que ela aprontou, que ela não veja mais ele. Eu sei que ela é mãe e tudo. Então, eu gostaria que ela entregasse ele e que espere pela justiça, né? Que a lei determine os dias para ela ver que ela não teve paciência de esperar, né? Se fosse uma mãe que realmente se preocupasse com o filho, não teria colocado um trauma desse. A criança, ela não quer ir com a mãe, como você observa aí. Ela força a barra, ela empurra a criança para dentro do carro. E vamos combinar uma coisa, gente. Eu sei que na maioria das vezes, nós anunciamos casos de homens que são sem vergonhas, que não merecem a guarda dos filhos. Só que caráter não tem gênero, tá? Tem mulher que às vezes também se passa, por isso ela perdeu a guarda. Não à toa, a justiça deu a guarda para o pai. E o pai permitia que a mãe visse o filho. Ele até comentou, é bom, é saudável para a criança que tem esse afeto materno. Mas aí, a mulher, ela pega e vai, ela desrespeita a justiça, a criança não está estudando, provavelmente chorando pelo pai. E a mãe não está nem aí. Ah, isso aí é amor. Pelo amor de Deus.